Olá Ana Carolina, olá a todos. Olha, neste sábado e domingo, dia 18 e dia 19 de outubro, acontece o 15º aberto de tênis do Guaxupé Country Club, evento que vai reunir atletas de diversas regiões. E quem vai nos dar mais informações é o João Carlos, conhecido como Peixe, que é professor de tênis lá no clube. João, explica para nós como vai funcionar esse campeonato. Olha, é o seguinte, em primeiro lugar eu quero enfatizar, deixar bem claro, que essa etapa, 15ª etapa do torneio do Guaxupé Country Club, vem participantes de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, sendo que tem o Ituverava, Poços de Caldas, a região toda nossa, só que são profissionais da área. Então compensa vocês virem que os jogos serão a categoria de dupla A e B e os de simples, que será a categoria especial e a A. Então são, no total, 32 participantes da categoria simples, com mais 32 da categoria de duplas. E a gente reintera o convite a vocês, mesmo que não sejam associados do Guaxupé Country Club, que compareçam, levam seus filhos, tirem a garotada um pouco do computador, levem-nos para o clube para ver altos jogos de tênis com nível altíssimo. Então é um convite que o presidente José Roberto Carvalho faz, mesmo não sendo sócio. Pode chegar até o Guaxupé Country Club, aproveita para dar um passeio, conhecer o nosso clube interiormente e prestigiar e, como se diz, deliciar com os jogos de número, assim, de top do tênis nacional. E quais serão os horários das partidas? Olha, o início é no sábado, a partir das 8h30 da manhã, percorrendo o dia todo até por volta de 9h da noite. Aí só ficará para o final de semana, aliás, para o domingo, as finais, que são o carro-chefe do torneio, o glamour, que a gente espera que todos vocês também retornem no domingo, antes do almoço, para deliciar de jogos de tênis, assim, de primeira classe mesmo. E mesmo que não é sócio, pode estar indo lá e pode acompanhar? Isso, reiterando novamente, mesmo não sendo sócio, leve sua família, vá dar um passeio no Guaxupé Country Club nesse final de semana, aproveitando esse calosão que está aí e aproveite para conhecer mais de perto o tênis bem jogado. Muito obrigado pelas informações, João Carlos. Bom, pessoal, olha, vamos levar a garotada, vamos estimular, quem sabe isso não seja o nosso futuro no país nessa modalidade. Renato Fontes para o Jornal TV Sul.